Teve algum jogador... Tinha algum jogador que você pipocou? Não, eu nunca tinha visto isso de jogo. Teve algum jogador que retrucou você? Você falou, vou te quebrar, então vem. Ah, sim, isso já, claro. Quem? Vários. Vários, vários jogadores. Por exemplo, na final da Libertadores 2000, a grande preocupação era eu e o Palermo. O árbitro já estava encarregado de expulsar. Expulsar o eu e o Palermo no primeiro jogo e no segundo. Quem me falou isso foi no hotel me falar. Porque vocês se prometeram? Não, não se prometeram, porque eram os dois caras mais... Sabe? O Palermo é meu ídolo, ele perdeu três pênaltis no jogo só. E aí eu chego no jogo da Argentina, em Buenos Aires, e aí o Mancuso... Pô, o Mancuso é um cara que tinha que vir aqui, velho. O Mancuso é um cara fantástico. Gosto muito dele, gosto muito de mim, é um cara espetacular. Aí ele foi lá no hotel tomar um café comigo. E a gente tinha jogado contra várias vezes. E eu tinha uma amizade do meu respeito muito grande, porque Tubarão não comia Tubarão. Continua, né? Então a gente se respeitava. Mas naquela altura tinha um respeito muito grande. A gente brigava, discutia. Eu brigava, eu chamava o Rincon pra briga, ele me chamava, nós íamos. E depois nós se encontrava num restaurante, numa pizzaria, num pagode lá do Vampeta. E a gente se respeitava. O que acontecia em Vegas, ficava em Vegas? O que acontecia em Vegas, ficava em Vegas. O pau comia no jogo, entendeu? Brigava, dava soco, dava briga, pancadaria. E depois, no outro dia, nós se respeitava. Nunca teve ninguém que levou com você pra depois? Não, não, nunca. Nem comigo, nem com os outros. Nunca, nunca. Nunca teve isso. Tanto que a gente se encontrava. Por exemplo, eu te ia lá no Vampeta domingo à noite. No Terra Brasil? No Terra Brasil tinha o Campeonato Paulista. Jogador do Santos, do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians. Todos lá. E como é que tu ia... E não tinha celular? Era uma maravilha, né? Não tinha celular, não tinha nada. Daí tu chegava lá, os caras... Sabe, não tinha... Tinha esse respeito. Porque todos eram jogadores de alto nível. Naquela altura, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo... Futebol Paulista aqui. Os jogadores eram... Sabe, tinham um peso. Sabe, eram um cara... Sabe, eram jogadores que... Que se respeitavam, principalmente fora do campo. Dentro do campo, o Paulo comia. E várias vezes a gente viu isso. Aquela briga lá do Edilson com o Paulo Nunes. Depois o Paulo Nunes foi jogar no Corinthians, ainda lembra? É, é um absurdo. Entendeu? Então... O Paulo Nunes é meu amigão pra caramba. É inadmissível ele ter jogado no Corinthians. Depois eu vi o Paulo Nunes e o Edilson juntos, conversando. Eles são amigos pra caramba. E a gente também sempre, sabe, sempre tinha aquela turma que... Não, calma, vamos fazer isso. E aí se nós via que ficava um clima meio ruim, os outros... Sabe, não, calma, segura aí. Tu brigou com o Beijo, mas pô... O Beijo é parceiro, pá, aquilo lá... E aí você acertava. Isso, aí você acertava. E aí você acertava.